FANTE AGARDANDO ORDENS FANTE ALIADO A CAMINHO Inimigos destruíram seu FANTE Recarregar a inserção tática Comigo Arma fora FANTE INIMIGO ACIMA Inimigo no chão Sem munição FANTE AGARDANDO ORDENS Inimigos destruíram seu FANTE Sexta básica inimiga a caminho Helicóptero stealth inimigo a caminho Arma fora Ele já era Precisa matar Estou certo Afinal da difcisa Queiroz FALSE 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 Sem munição Comigo Explosivos Passando para explosivos Iniciando ataque Auto eliminado Largando fumaça Confirmado Início Hellstorm é a caminho Inimigo no chão Lançando adesiva Sem munição Fante em espera Marcha confirmada Fante aliado a caminho Inimigos destruíram seu Fante Fante O que é isso? O que é isso? É início, o Hellstorm é a caminho. Ele já era. Sem munição. Inimigo morto. Ele já era. Mexa-se. Confirmado. Confirmado. Comigo. Vant aguardando ordens. Inimigo. Vant a caminho. Menos um. Suporte. O Hortog é a caminho. Recarrega a infestão tática. Recarrega a infestão tática. Seja mais. Seja mais. Eliminado. Eliminado. Umaskate. Alvo eliminado. Perdi ele. Ele já era. Vande a caminho. Comigo. Modificando. Mantenham a pressão. Suporte. Comigo. Comigo. Vande em espera. Vande a caminho. Quase sem tempo. Eita! Estão dando explosivos! Franco tirador! Abaixem-se! Mexam-se! Franco tirador eliminado! Uma patrulha! Inimigo no chão! Vem em pé! É assim que se faz. Muito bem. Comigo! Vem em pé!